Inovando desde sempre, mano, eu quero grana, eu quero tudo isso Zolofote não me enche os olhos, foda, só quero estar vivo Botando a cara pra ver, só quem passa é quem sabe Tapa nas costas, vários covardes vão se fuder com a vaidade Não me perturba, mano, tenho um pouco tempo pra perder contigo Que se não for pra se aliar, melhor vazar, não tenho o mesmo objetivo Ando pra frente, sempre liberdade, ofende, então sai do meu caminho Todos vocês aqui metem, abra sua mente ou vai morrer sozinho Tira a mão de minhas costas, ideia tua, tá de cruzão Disposição tem e nós troca, e só pra passar visão, tá feio e suar fofoca Deu mano na minha contenção, quando chegar tua hora Vai dizer que não tava ligado não Bate de frente com a barca aqui na minha área Pra ver se não se caga todinho De madrugada ninguém vê nada e você nunca tá sozinho Bate de frente com a barca aqui na minha área Pra ver se não se caga todinho De madrugada ninguém vê nada e você nunca tá sozinho O cara tá sozinho Bate de frente com a barca aqui na minha área E aí 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 Calma aí mano, eu tô te fumando, calma aí fica parado, fica parado, me dá um sinalzinho mesmo, é isso aí